Boa noite a todos e a todas. Levar oficialmente aberto os trabalhos da 2ª Sessão Extraordinária Legislativa de 2016 no termo do regimento desta Câmara Municipal e no extremo da Lei da Câmara Municipal. Eu penso que a secretária faça a chamada nominada dos senhores vereadores do presente para a verificação do código e em seguida faça a inscrição dos vereadores para o pequeno e grande cliente. Obrigado. 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 projeto de grande importância, talvez se a gente tivesse aprovado, sem discutir a população e dizer, mas eles estão aprovando, não é? Estão aprovando, pois não vai aprovar da gente. Não tinha ninguém. Ninguém, ninguém. Agora eu vou logo, é um projeto em rede de discussão. As matérias, há alguma discussão? Há alguma discussão? É um projeto em rede. Não é que está prestando a milanda aqui, do diabetes, não é? Não é que está prestando a milanda aqui, do diabetes, está prestando a toa. Só para resistir, que a minha irmã falou, quem errei de visão, foi inclusive ele eu sou oi eu sou oi eu sou oi 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 já tem uma agenda apertada se a população não se interessa fica ruim para que se proponha atenção em relação aos dois projetos só para ficar registrado nós somos vereadores principalmente eu tive a preocupação de saber a presidente do sindicato se ela tinha conhecimento do projeto ela disse que realmente é o repasso do governo federal do PIS nacional do magistério então se a presidente da categoria da ANOVAL e a questão da CAGE inclusive deu inclusive que nada mais é que a renovação do do direito da CAGE da ANOVAL do serviço de água no município não porque ela não não trata esgoto por isso não pode cobrar o estudo não impede que lá na frente quem sabe se o município precisar inclusive dessa situação só no estado dela ela possa fazer o tratamento e claro cobrar pelo serviço de segurança então é só essas duas esclarecimentos que eu faço e a gente vai encontrar entre os dois projetos em conta de bruxamento desse esclarecimento mas não mais alguma discussão não não tem mais não tem mais nenhuma discussão eu coloco aí em regime de votação prática de lei de número 002 barra 26 que até o anexo da do quinto da lei municipal de número 07 barra 25 e da outra providência em regime de votação quem vota contra se manifeste quem vota a favor permaneça como está alguma discussão estão aprovadas todas as unidades para os aviadores presentes o projeto de lei de número 006 barra 2015 de 15 de setembro de 2015 que atualiza o projeto de município municipal celebrar o convênio de cooperação com a com o estado da Paraíba para o fim de estabelecer uma colaboração federativa na organização regularização fiscalização e prestação do serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no seu espaço territorial além de outros providências então o projeto é em votação quem votar contra se manifeste quem votar falou permaneça como está alguma obsessão então aprovado pela unidade do vereador presente então vamos ver o estereço a cesta a cesta a Agradeço a vida de todos vocês, muito obrigado, porque, na verdade, vocês estão cumprindo com o dever de vocês, de um jeito nosso. Vocês sabem que nós somos representantes do bom, é para isso mesmo. Já pensou, já pensou assim, a plenariedade é só dar de gente, né? É só dar de gente, é claro que nós tudo em ti, nós tudo em ti, é o maior prazer de fazer tudo, né? Porque eu acho que isso é uma falta de respeito à população. Então, obrigado a todos e até a próxima, se a Deus nos permite quarta-feira, vai volta a reunião e está ordinário, se Deus quiser. E tem um lanchinho ali, então, tem um lanchinho para regular o problema.